Esse aplicativo tá pagando pra seguir pessoas no Instagram, olha isso daqui gente, olha que absurdo cara, eu instalei esse app pra testar e realmente funcionou, gente tem muita gente ganhando dinheiro seguindo pessoas no Instagram, olha isso. Aqui galera, esses resultados são tudo de abril, 30, 29, 28 e olha o quanto que eu tô recebendo galera, só por seguir pessoas no Instagram, isso mesmo, eu queria agradecer toda a rapaziada aí do plano com o Insta que tá me ajudando muito a tirar uma renda extra no final do mês, tamo junto aí e é nóis. Não é marketing digital, não tem que vender curso nenhum, não tem que aparecer, nada disso tá galera, é um aplicativo que você ativa no seu celular e aí todas as pessoas que você segue no Instagram, você ganha uma comissão, tá bom? Tem um vídeo tutorial ensinando passo a passo pra você instalar esse app, é só você clicar em saiba mais pra você dar uma olhadinha. É muito simples, eu vou mostrar aqui pra você ao vivo, você vai entrar em um aplicativo qualquer aqui num perfil e vai começar a seguir as pessoas, e aí a cada pessoa que você segue entra uma quantia na sua conta. É muito simples, só clicar agora em saiba mais. Esse aplicativo que eu vou mostrar no vídeo de hoje, paga na hora, isso mesmo galera, já tem várias provas de pagamento rolando aí na internet, testei o aplicativo e realmente está funcionando. Vem comigo, eu vou te dar o passo a passo, desde a instalação até o cadastro, até a parte que você instala ele, a parte que você faz as tarefas e tudo mais, então vem comigo. Meu nome é André, estou dando aqui no canal Jovem Rico e também dono do canal Jovem Rico Oficial, maior canal de renda extra do Brasil. Galera, antes da gente começar, não se esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal pra você ser notificado sempre que sair vídeo novo. Lembrando, pra você poder entrar e baixar esse aplicativo, é só clicar no link que está na descrição do vídeo e também fixado nos comentários. E aí você vai lá pro meu blog e lá no meu blog você consegue baixar o app, só você colocar o seu e-mail que libera o aplicativo pra você, beleza? Agora vem comigo, eu vou te dar o passo a passo. Vamos lá então pessoal, já estou aqui dentro dessa plataforma e eu vou te apresentar ela de uma forma que você nunca viu antes, presta atenção, tá? Ele é uma plataforma que lançou essa semana, tá? Tá pagando muitos usuários, eu achei, cara, incrível, incrível mesmo. Porque aqui nós temos vários tipos de tarefas. Você vai conseguir ganhar dinheiro curtindo vídeos, vai conseguir ganhar dinheiro curtindo fotos e vai conseguir ganhar dinheiro curtindo posts, tá? Você pode utilizar tanto o YouTube, quanto o TikTok, quanto o Instagram, quanto o Facebook. Como é que funciona o sistema? A cada vídeo que você curte do YouTube, você ganha uma quantidade de dinheiro. A cada vídeo que você curte do TikTok, você ganha outra quantidade de dinheiro. Do Instagram a mesma coisa e do Facebook também a mesma coisa. Cara, eu achei incrível, gente, incrível mesmo. Já merece o like de vocês, né? Já clica no gostei e se inscreve no canal pra você ser notificado sempre que sair vídeo novo. Então olha só que interessante. Antes de tudo, tem que te ensinar como cadastrar, tá galera? O cadastro é um pouquinho mais burocrático. Como que você vai fazer pra se cadastrar? Muito simples. Você vai clicar no título do vídeo, vai abrir a descrição pra você e você vai clicar lá no link de download pro meu blog, galera. Download do app, vai pro meu blog. Lá no meu blog vai pedir o seu e-mail. Colocou o seu e-mail. Bum! Você já vai conseguir se cadastrar aqui no app, tá? Então olha só. Aqui ele vai pedir número de telefone. Você vai colocar com DDD, tudo junto. Digita a sua senha. Você vai digitar uma senha, vai criar uma senha. Código gráfico. Você vai repetir os números que estão ali do lado. Por exemplo, ó. 6908. Vai clicar aqui em registre-se e pronto. Sua conta já vai estar cadastrada, tá? Simples e fácil. Eu vou logar porque eu já tenho a minha conta aqui, tá bom? E é super tranquilo, galera. E se você ainda não está participando do sorteio de R$50,00 via Pix, corre, galera. Já comenta aí embaixo o hashtag. Quero ganhar R$50,00. Sabe por quê? Porque vai ter o resultado do sorteio hoje. 7 horas da noite no canal. Você não pode perder o resultado do sorteio, cara. Vai ser hoje 7 horas da noite, hein, galera. Então já corre e manda pra todos os seus amigos, tá bom? Pra você participar, muito simples, igual falei no início do vídeo. É só entrar no meu Instagram. Vamos lá, então? Aqui, de primeira, você vai se deparar com três coisas. Recarga, VIP e tutorial. Recarregar pra você colocar uma grana na plataforma. VIP pra você comprar VIP. É simples e fácil, tá? Aqui em perfil, no seu bonequinho, vai ter algumas coisas. Como, por exemplo, informações pessoais e convidar. Clicando aqui em convidar, você consegue convidar seus amigos com o link de convite ou o código de convite. Quando você envia o seu link, por exemplo, você envia o seu link pro seu amigo, né? Seu amigo vai entrar com o seu link, vai criar a conta aqui na plataforma e ele vai ganhar uma grana, né? Na realidade, você vai ganhar uma grana, tá? Então, cada pessoa que entra com o seu link, você vai ganhar uma grana. Galera, o programa de indicação compensa muito. Sabe o que eu vejo muita gente, muitos inscritos aqui do meu canal a fazer? Acabou de lançar o app. O cara vem e começa a divulgar esse aplicativo em grupos do Facebook. Então, ele pega esse link, copia e vai lá em grupos do Facebook. Por ser uma plataforma nova, todo mundo acaba utilizando, acaba entrando, né? Curiosidade. E aí, ele acaba ganhando grana. Então, acaba compensando muito, tá, galerinha? É, informações pessoais. Então, aqui vai mostrar o seu login. Enfim, tá? E aqui, ó. Informações de retirada vinculada. Você vai clicar aqui. E aqui, você vai colocar a sua conta pra você receber a sua grana. Tudo que você fizer aqui na plataforma, você tem que cadastrar. Então, você vai cadastrar o nome do seu banco ali, tudo mais, tudo bonitinho. Nome da conta. E aí, quando você for sacar o dinheiro, você vai colocar aqui. Já vai ter setado ali pra você conseguir sacar a sua grana no Pix. Beleza? Ó, eu vou voltar aqui. Aqui tem registro. O que é o registro? Todas as tarefas que você fizer aqui dentro do aplicativo, você consegue ver aqui a sua tarefa que você tá fazendo. A tarefa que foi concluída. E se, porventura, falhou alguma tarefa. Aqui em VIP é pra você comprar VIP, eu já vou te explicar como é que funciona. E aqui em tarefa é onde você vai fazer dinheiro, tá? Mas eu recomendo você primeiro vir aqui em início. Então, você vai vir aqui em início. Vai vir aqui, por exemplo, ah, eu quero só curtir vídeos no YouTube e ganhar dinheiro por isso, jovem. Então, você vai clicar em YouTube. Quando você começar, você é VIP zero, tá bom? Qual que é a diferença? Se você for VIP 1, você vai ganhar mais dinheiro a cada curtida que você dá. Se você for VIP 2, vai ganhar mais e mais. E por aí vai até chegar no VIP 5, que você ganha ali, se eu não me engano, 40 reais a cada curtida que você dá. Então, tipo, eu curti um vidinho ali, dei like no vídeo, boom, 40 reais. Curti dois vídeos, 80 reais, entendeu? Só que pra você chegar no VIP 5, por exemplo, você tem que gastar uma grana. Você tem que comprar o VIP, né, galera? E eu não recomendo, né? Convenhamos. O foco aqui desse canal não é fazer você perder dinheiro e sim ganhar dinheiro, tá? Então, você vai clicar aqui em VIP Experience User. Ele vai carregar vários, vários vídeos pra você. Então, ó, você tem que curtir. Curtir esse vídeo, eu vou ganhar 2 reais, ó. Cada vídeo que eu curto, eu ganho 2 reais. Isso no VIP zero. Agora, se eu subir pro VIP 2, eu ganho 4. Pro VIP 3, eu ganho 6, entendeu? E por aí vai. Então, você vai clicar aqui em receber. Ó, clica aqui em receber. Beleza. Cliquei ali em receber. Agora, você vai pegar, vai vir aqui em registro, vai vir aqui em fazendo, ó, tá vendo? Vai clicar pra clicar e curtir o vídeo aqui, por exemplo. Ah, quero clicar aqui, ó. Vai pegar, vai copiar, vai ir no seu YouTube e aí você vai colar o URL aqui e vai curtir o vídeo, ó. Dei um like aqui, tá vendo? Eu tenho que curtir o vídeo, galera. E aí, como que o aplicativo vai saber se você curtiu ou não pra ele te pagar os 2 reais? Você vai printar. Então, eu vou printar aqui no caso. Tira uma print aí pelo celular, captura de tela, tá? Print vai lá pra galeria, ó. Pronto, eu printei. Eu tenho salvo aqui uma print. E aí, agora você vai voltar no aplicativo. Vai clicar aqui em enviar, ó. E vai enviar print. Você tem que fazer isso, galera, ó. Se você só curtiu o vídeo e não enviar uma prova que você curtiu o vídeo, eles não vão te pagar os 2 reais, tá vendo? Então, eu clico aqui em enviar. E aí, tá com sucesso. Agora, vai esperar, ver se vai aprovar ou não. E aí, quando aprovar, vai aparecer concluído. E aí, aqui no seu painel, já vai aparecer o saldo, 2 reais. Tá bom? Então, vamos fazer em outro pra você ver. Por exemplo, ó. Vou vir aqui em tarefa. Vou vir aqui em Instagram. Vou vir aqui em Vip Experience User. Aí, eu clico aqui, ó. Receber. Ó. Ah, no caso, eu já atingi o número máximo de tarefas no YouTube. Então, eu só venho aqui em registro, ó. E aí, eu vou curtindo, ó. Por exemplo, esse daqui, ó. Abro o link, copio e colo. Tá vendo que me redirecionou pra um vídeo? Cliquei ali, tá vendo? Às vezes, nem precisa copiar o link, ó. Aí, eu vou curtir esse vídeo. Curtir. E vou printar, ó. Vou printar esse vídeo aqui, ó. Vou printar a prova que eu curti o vídeo, galera, ó. Printar. E da sua galeria, você vai vir aqui e vai subir a prova de que você curtiu esse vídeo. Vai clicar aqui em enviar. Tá vendo a print ali que já apareceu, ó? Agora, você vai clicar aqui em enviar. O aplicativo vai avaliar. Em algumas horinhas, já vai aparecer pra você. Nos dados aqui de concluído. E aí, bum. Você já vai ganhar o dinheiro aqui, tá? Pra poder sacar, é muito simples. É só clicar aqui em saldo disponível. Saque. E aí, você vai sacar. O saque mínimo aqui é 30 reais. Beleza? Online Pay. E aí, você digita ali. Online Pay é o banco aqui que você cadastrou. O seu banco, beleza? E aí, a grana já vai estar ali, tá? Se você quiser comprar VIP, fica em conta e risco de você. Eu não recomendo. Mas, se você quiser, você clica aqui em VIP. E aí, você pode comprar, ó. Por exemplo, o VIP 1, ele custa 200 reais. E aí, eu tenho 10 tarefas diárias. E esse outro aqui, 10 reais. Mas, aí, eu consigo ganhar mais, ó. Entendeu? Então, assim, cada VIP, você vai ganhando mais e mais dinheiro. Tá bom? Então, basicamente, isso. Lembrando que o download do aplicativo vai estar na descrição. Se você gostou, clica no gostei e se inscreve no canal. Eu te espero no próximo vídeo.